Oi pessoal, aqui é a Neymazeto, bora pra mais uma rotina do dia-a-dia. Aí eu já tava embalando umas caixinhas pra umas afiliadas, pra quem não sabe, a sua gestora é da empresa Ibera Paris. Aí eu tinha que enviar essas caixinhas e já fui montar elas. Iamos almoçar na casa da sogra do meu irmão. Aí o combinado foi cada mulher levar um prato de sobremesa, o meu era mousse de maracujá. Comecei a preparar um mousse que é muito simples, é só bater todos os ingredientes no liquidificador. O que eu faço é eu uso duas receitas, que é duas latas de leite condensado, duas latas de creme de leite, duas gelatinas de maracujá e uma polpa de maracujá. Bate tudo no liquidificador sem coar, porque eu gosto da cebentinha do maracujá, e coloca na geladeira e tá pronto, é muito simples. Lavando a loucinha que eu sujei, porque eu não gosto de louça com o lado, até porque eu ia ficar o dia inteiro fora. Aí já fui tomar um banho e me arrumar. Finalizei o cabelo. Meu lookinho foi esse vestidinho verde, que ele é lá da Shein. O ruim é que ele é decotado, eu tenho que colocar um pigente ali em cima, sabe? Eu lavei meu cabelo mais cedo pra não precisar secar com o secador, então ele vai deixar secar naturalmente mesmo. Agora que a gente já tava atrasado, eu só tava esperando meus pais saírem da igreja, que eles saírem no meio-dia, pra gente poder ir lá pra almoçar. Aí já pegamos eles, fomos direto pra almoçar, chegamos lá, tava uma galera. Essa galera que eu tô filmando é só meus parentes, tudo esse pessoal no sofá, meus sobrinhos, meus irmãos, minha cunhada, todo mundo mesmo. Pra lá que tava a turma deles. Que almoço, galera. Que vontade de voltar no tempo, mas tava muito delicioso. As saladas, a farofa, a carne, a maionese, tudo muito delicioso. Nossa, eu comi pra caramba mesmo. Hoje lavarmos a louça, é a hora da sobremesa. O almoço de maracujá que eu tinha feito ali em cima, a galera tudo esperando eu filmar pra comerem. Foi muito bom, gente. Que delícia. Hoje todo mundo foi no pastel do véio. Daí depois do pastel do véio, que é um pastel muito bom que tem aqui na minha cidade, a gente foi lá em casa tomar um café. Na verdade, quem tá filmando aí é minha irmã. Eu tô aí dando ração pro gatinho. E com certeza que esse gatinho tem dono, que ele é bem gordinho, sabe? Ele come ração de vez em quando aí em casa. E daí eu deixo. Tchau.